Para tirar isso aqui eu tenho que tirar esses... Como é que é que é? Fazendo uma operação... Uma operação... Não estou a escadar... Não tinha nada que eu fizer a escadar... Não parece até não... Parece certo agora... Vamos tentar... De novo... Seguimos... Vamos tentar... Vamos tentar... Vamos tentar... Então... Não tinha gravado nada até agora... Fim chegando com a amenda do Leon... E aí ele já foi ver aqui no computador dele que não estava funcionando... O carinha disse que era a fonte... Então ele comprou uma fonte nova e a fonte chegou... Chegou... Ele não está aqui mas... Ele veio aqui já que a fonte chegou e tudo mais... Essa é a fonte dele... Já está aqui a fonte velha que eu botei aqui dentro... E... Ele levou o computador... Afinal lá para o carinha da informática aqui na outra rua... Para ver se o carinha faz funcionar... Porque foi esse carinha que disse que era a fonte o problema... Ele comprou a fonte... A gente instalou a fonte... Porém não funcionou... Igual... Então vamos ver... Qual é o problema... E... De mim... Talvez ocorra hoje ou amanhã... Depende do ruivo... Vê o que ele diz... Vai me enrolar... E... E... Trabalhar né... No fim eu editei o que eu tinha que editar ontem de noite... Só não... Ah tosse não... Não me deixa... Só não lhe livro que já estava meia tarde... Mas também ainda assim eu editei... Demorei um pouco para conseguir dormir... E... E hoje então é um outro projeto... Outro projeto que eu vou iniciar... Que é um pouco mais longuinho... Mais extenso... É um documentário... Que eu quero já deixar ele praticamente pronto... Para quando eu viajar... É só eu gravar o que falta... E aí quando eu voltar... Eu encaixo no que eu já tenho montado o documentário... E... E finalizo ele... Enfim... Ah... É isso... E hoje tem em inglês... E talvez eu vá... No TOL... Que o Leo vai mostrar lá o espaço do TOL... E tudo mais... Onde eles saiam... Vamos ver se vai ser hoje... Ou... Em outro momento... E aí o que mais... O que mais... O que mais... O que mais... Limpar esses... Essas criaturas... Que estão invadindo o meu... Meu armário... De novo... Tudo aqui... Às vezes eu vou deixar aberto um tempinho... Para... Sair um pouco de cheiro... Porque ficou um tempo depois... O cheiro aqui dentro... Então é... Terrível... 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 O quadro tirei dali também... Porque... Já estava... Além da camada branca... Tinha uma camada preta ali em cima... Terrível... Quando a gente acha que vai passar... Só piora... Essa... Esse mofo... Nas coisas... Essa umidade terrível... Mas... Meio que apareceu um solzinho agora... Para tornar as coisas menos terríveis... Mas ainda não é um sol... 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 Eu estou louco para... Matar aqueles bichos... Daqueles mato... Gigante... Para arrancar aquilo ali... Mas eu fiz um dia mais bonito... E sem pressa... Para poder garantir que eu vou... Limpar bem... Tudo... Não vou na verdade 100%... Que não fiz no início do ano... Vou arrancar o que está mais alto... Que está ali daquele... Mais fazendo volume... E é isso aí... Não vou perder muito tempo... Esse mato aqui... Mas aí é xarope... Agora... Parece mais oficial... Porque as coisas estão realmente... Se acabando aqui nessa residencia... É... Só um sacolinho... Só um sacolinho... Só um sacolinho... Só um sacolinho... Mas tudo vai hoje... Vai hoje... Vai hoje... Vai hoje... E lá vai ele... Lá vai meu... Será lá... Uma Horizonte... É... 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 Que eu quero fazer uns sanduíches... Para... Fim de semana... E aí... O negocinho de pão... É aquele que abriu aqui perto... Que é também perto do... 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 Do mercado grande... Deve ser... Ah... Vamos ao mercado grande também... Eu já vejo algumas coisas aqui... O Léo foi... Então... E agora... Quando eu for para a aula... Eu já vou levar... Na minha mochila... Algumas coisas para ele... Que faltaram... E... Alguma outra vez também... Uma próxima vez eu levo mais um restinho... E... Eu vou aproveitar o caminho... Não é? Dá uma mão para ele... Me custa... Já que é perto... Lá é o caminho... É isso... Quer dizer que... Vamos ver se não tem... O que eu vou atingir... Tipo... Isso quer dizer que... Não vai... Vir mais ali... Pelo menos não... Convencionalmente... Ele já deixou a chave ali comigo... E... Portanto... Agora... Se ele quiser ver... É só... Quando... Hum... Tem? Ou não? Não... Pera... Pera aí... Que eu queria ver... Esses potinhos aqui... Com a tampa preta... Que eu tenho dois tampas pretas... Pessoal de mais um... Quase de desmontar... Pessoal de mais um... Para combinar com os que eu tenho... Só que esse aqui... Só tem tampa rosa... Ou tampa azul escuro... Eu acho que o azul escuro... Não vai virar preto com o tempo... Então... Então é isso... É... Tudo azul... Vai ter preto... Eu vim comprar algumas coisas aqui... E depois eu vou... Depois eu vou... Vou ali comprar o pão... E volto... E eu espero que dê tempo... Porque... Eu tô meio em cima da hora das coisas... Né? Passar de 49... Que eu tenho que comprar as coisas... Eu quero tomar café... Eu quero tomar banho... Aí eu saí... Passar no Léo... Deixar as coisas... Né? Olha só... Não... Não... Eu não preciso de maionéis agora... Não... 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 Comprar as coisas... Só que tá na promoção... Aí... Não dá... Eu quero comprar mais um coisinho aqui... Outra lá... Hum... Lembrar o que que eu vim pegar também... Vem a minha lista no celular... E olha só... Uns meses atrás... Estava em reforma aqui... Essa parte... Agora tem açougue... No atacadão... Tem... Açougue... E também tem a parte... Acho que já tinha essa parte das carnes ali... Deixa eu ver... Ó... Essa grande coisa... Não... E tem a parte dos... Presuntos... Queijos... E tudo mais... E não sei se tem... Tem pão ali... Acho que não tem pão... Enfim... Tá um pouco diferente... Tem umas áreas... Diferentes aqui... É só queijos... Embuticitos... E aqui também... Tá um pouco diferente... E eu vou no iogurte... É o que eu busco... E as cidades estão enormes... Porém... Eu tenho só... Alguns poucos itens... Eu vou no caixa de atendimento automático... Vamos ver se isso funciona direito... Que aí não precisa ninguém me atender... Ah é... Tem a cafeteria também... Padaria... Tudo bem... O negócio não tá tão prático ainda... Eu passei só um iogurte... E aí a gente deu... Peso incorreto... Eu nem pesei nada... Então agora tem que esperar... Vem a senhora lá pra me ajudar... Consegui passar quatro itens só... Eu acho que não... Não tá bom ainda... Não tá bem otimizado isso aqui... Qualquer coisa que passa... Que ele já dá esse erro... E aí... A mulher tem cinquenta pessoas... Pra atender aqui... Pra ajudar... Não tá dando certo... Então... Volta aqui... Fira... Fira... Meu desejo no momento é... É ir pra fila e esperar nos outros caixas... Mas eu acho que eu vou ter que ir até o fim... Espero que não demore... Mas de momento... Não recomendo ir... Pelo menos... Neste mercado... Não sei se em outros já tá mais otimizado... Nessa compra de caixa automática... Vou gravar com o celular... Que é pra... Câmera tá lá... Levar as coisas do Léo... Ah e aqui... Ah droga... O caminho não vai virar... Aqui tá o guarda-chuva dele... Vamos lá... Atrasado... Sempre... Então velhinho... Levei ali as coisas dele... Fui pra aula de inglês... Estudei inglês... Terminamos o livro... O livro... Aquele que tem um carinha... Num... 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 As coisas estão vazias... Antes de que euava o computador dele aqui... Agora a mesa está... Vazia... Limpa de novo... Né? Não tem um monte de coisa arada aqui... Mas... Significa também a ausência de pessoas... Não só a ausência de coisas né... Que torna as coisas mais... Bom... Apenas... Eu de novo... E... Eu falei com o Ruivo... Que tinha possibilidade ele vir pra cá né... Ele está planejando dar espaço na vida, mas não é exatamente agora que ele vai se organizar para isso. Então pode ser que em algum momento eu apareça lá e daqui o ruivo dizendo assim, ei, estou aí, vai saber. Enfim, foi uma boa aula, bom dia, não pegue chuva, dei uma chuvidazinha assim de leve. Hoje nós terminamos o livro, como eu falei, a gente fez ali o Gil, semana que vem começa o livro novo, porém eu não vou estar aí porque eu vou estar viajando com a direção, semana que vem também é função, mas enfim, é isso aí, pelo menos para de chover. É para ter parado de chover hoje, né, amanhã vai ser um dia bom, terça-feira vai ser o chove também, mas deu também. Então aproveita e assiste os vídeos até o final, se inscreve no canal e isso é tudo pessoal, obrigado por ter gostado, por ter assistido o vídeo até aqui e te ensino no canal. Te vejo no próximo episódio de Producenar.